Vamos ver como é que funciona o jogo por trás do jogo aqui, né? Não é a primeira vez que esse mesmo camarada faz essa mesma acusação. A primeira vez foi em 2019, eu até gravei um vídeo, depois eu vou deixar o link aqui falando sobre isso. Depois em 2020 novamente, e agora em 2021? Coincidentemente, às vésperas de um dia muito importante para o Grupo Primo, porque amanhã tem uma live para falar sobre uma novidade para vocês, aí ele vai e faz a mesma coisa, que ele inclusive sabe que é mentira, porque ele já foi na polícia e desmentiu, né? Isso aqui eu tenho depoimento, eu vou colocar para vocês aqui depois. Mas, simplesmente ele faz por quê? Porque é a estratégia dele para tentar obter algum tipo de relevância. Porque quando ele fala isso, vocês vêm aqui, começa a falar, Bruno, é verdade isso? Porque por mais que não seja a primeira vez, para você é a primeira vez, às vezes, você não sabia disso. E aí eu tenho que falar, né? Porque se eu não falar, parece que quem cala consente, né? É a opinião das pessoas. Eu acabo tendo que falar sobre isso, e aí ele vai e consegue obter um pouco de público. Então, é uma estratégia lamentável, mas que, por conta da dinâmica social dessa rede, ela acaba dando certo. Mas eu vou deixar o depoimento aqui e em seguida o vídeo que eu gravei lá atrás, que explica o episódio para quem quiser ver, né? Mas, gente, eu nem queria perder tempo com esse cara. Infelizmente, sou forçado a isso, pelas circunstâncias. Não é a primeira nem a segunda vez, gente. Eu já tenho um vídeo gravado lá da primeira vez que ele me acusou. Eu vou deixar o link aqui, vocês assistam e tirem as conclusões de vocês, de quem vocês querem acreditar em mim, nesse cara. Enfim, tá? Mas eu não vou mais perder tempo com isso. A corretora da Turquia, incidente em mina de carvão na China que diminuiu a força computacional, tem vídeo no YouTube sobre isso, tem proposta de imposto a mais nos Estados Unidos. Então, tudo pode ter a ver e tudo pode ter nada a ver também. Porque depois que subiu tanto, qualquer motivo é pretexto para cair. Eu não tenho uma carteira de dividendos porque eu não foco nisso. E se eu focasse somente nesse critério, eu não teria ótimas empresas que não pagam dividendos na minha carteira. Como, por exemplo, Facebook e Amazon, que crescem pra caramba, na casa dos dois dígitos em termos de lucratividade, todo ano. Como disse, eu entendo essa estratégia se você, por exemplo, for viver dos dividendos. Afinal, você precisa de dinheiro todo mês para que você possa pagar o seu custo de vida. Agora, se você está pensando em montar uma carteira para que esse patrimônio cresça e um dia você faça isso, eu acho que não tem sentido focar em dividendos agora. Porque, por exemplo, por que eu não vejo problema em não receber dividendos de Amazon e Facebook? Porque ao invés de pagar dividendos, o Mark Zuckerberg, e na época, né, trocou recentemente o Jeff Bezos, eles pegavam esse dinheiro e reinvestiam para o crescimento do negócio. E na minha opinião, esses caras são capazes de reinvestir esse dinheiro melhor do que eu faria se eles me dessem os dividendos, e no caso do mercado americano tem tributação de 30% na fonte pra gente, pra que eu fosse reinvestir. Então, se eu fosse comprar até as próprias ações dessas empresas, eu teria esse pedágio de 30%. E, no caso deles, eles investem porque o negócio cresça mais. Então, não preciso de dividendo agora. Mas, é nesse perfil de empresa. Se for uma empresa estatal, por exemplo, aí eu quero dividendos porque eu não acho que a gestão da empresa vai ser capaz de reinvestir melhor do que eu faria. E aí Obrigado.